Você diz proteger Roma. Mas quem vai protegê-lo? De mim! A CIDADE NO BRASIL O que é seu último suspiro? Seu porco fedorento e imundo! Maldito! Sou ou não sou o maior de todos! Silencio! Vamos, Damoclis. Venha se vingar. Aqui! Eu sou cômodo, seu todo! Não! Eu sou cômodo! Eu sou cômodo! O espetáculo acabou, Damoclis! Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro cômodo? Será ele? Eu acho que não! 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 Nós! Tchau, tchau. Ah, o que ele pegou? Esses ferimentos não podem ser curados. Agora é pra valer. Tchau. Ah, o que ele pegou? 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 Sua luta? Ah, o que ele pegou? 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 Desmorar descarga! Errei no sacaminho! Desmorar descarga! Estão trazendo os elefantes! O que é isso? O que é isso? Todos esforços! O resto estará com esse vídeo! Vime os guerreiros! Mais aquele que curaria! Valeu, todos eles! Continuem! Continuem! Ok, na direita! Usa ele, pai! Antes que possam mirar! Cadê a permissão? Tensem até os os inimigos! Enquanto menos contos! Lanes 2018 O que é isso? 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 O que é isso?